Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Morreu o motociclista Silas Campos, de 46 anos, atingido por uma picape na Avenida Constantino Neres, zona centro-sul de Manaus, nesta terça. No crime, o condutor do carro, Alain Alex Souza de Menezes, de 45 anos, trafegava no sentido centro-bairro. Quando perdeu o controle do veículo, subiu o meio-fio, atingiu um poste, capotou e, na contramão, colidiu com Silas Campos. O motociclista chegou a ser levado ao hospital 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do carro, Alain Alex, foi preso em flagrante. Ele deve responder por homicídio culposo de trânsito. Mais informações você encontra na matéria abaixo. Eu sou Anilton Júnior, do Portal Norte de Notícias.